Por que umas províncias estão mais avançadas que outras, do ponto de vista de implementação do PIM? Isto resulta de vários fatores e eu, por exemplo, olho para isso com alguma naturalidade, porque é natural que assim seja. Portanto, as províncias são geridas por pessoas, os processos são conduzidos por técnicos e, em princípio, tudo depende da maneira como a estratégia for lançada. Há, por exemplo, províncias com nível de projeto em fase de execução bastante avançado, mas se nós formos verificar os outros projetos também estão bastante atrasados do ponto de vista do lançamento dos concursos, da contratação e tudo mais. Portanto, são províncias que adotaram uma estratégia do tipo de pegarem 3, 4, 5 projetos e avançarem com estes projetos. Outras províncias que fizeram o contrário, estão a trabalhar em todos os projetos em simultâneo e com todos os municípios em simultâneo. Nós conseguimos constatar isso neste encontro, que as províncias que fizeram os relatórios, fizeram o relatório de avaliação do estado em que se encontram os seus projetos e muitas delas têm um nível bem avançado do cumprimento daquelas questões que nós falávamos, do lançamento dos concursos, da realização destes concursos, dos procedimentos concursais, da negociação, da remessa dos processos para visto prévio do Tribunal de Contas. Estão em fase bastante avançada.